O parassimpático, o que ele faz no corpo? Além de relaxar, ele regula dois órgãos que tem a ver com o nosso sistema de excreção e com o nosso sistema digestório. Então assim, o nosso intestino funciona, ou seja, o que faz o peristaltismo, o que faz o intestino funcionar para eliminar e fazer com que o trânsito alimentar ele percorra, isso é o sistema parassimpático. É uma substância chamada acetilcolina, que é a principal substância desse sistema. É isso que provoca diarreia, por exemplo, isso que provoca, que faz com que você não tenha prisão de ventre. Então o sistema parassimpático é o que faz o intestino funcionar mais, enquanto a adrenalina faz o intestino funcionar menos. E além do intestino, tem o sistema excretório, que é aquele que elimina a urina. Ele é composto, enfim, obviamente pelos rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. O que faz a bexiga esvaziar? O sistema parassimpático, a acetilcolina.